A Receita Federal está promovendo a semana de atualização sobre o imposto de renda de pessoa física. Até sexta-feira, sempre às 3 horas da tarde, até às 3 da tarde, um técnico da Receita vai tirar dúvidas do contribuinte. Qualquer pessoa pode participar, basta entrar na plataforma Microsoft Teams, cada dia um tema diferente vai ser abordado. Para saber a programação completa, é só entrar no site da Receita Federal. A Receita Federal